Música No Saber Direito desta semana, o curso é sobre concessões no direito portuário. Quem apresenta as aulas é o advogado Murilo Jacobi Fernandes, que explica as noções gerais do direito portuário, sua regulação e o processo de licitação de concessões de portos. Você vê tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje é a quarta aula do Saber Direito sobre o direito portuário. Nessa aula nós falaremos sobre o procedimento licitatório, sobre a licitação em si para as concessões portuárias. Antes de adentrarmos o tema das licitações para concessões portuárias, vamos pegar o que a norma geral de concessões fala. A lei de concessões, a lei 8987 de 1995, estabelece sobre a modalidade licitatória a concorrência como modalidade a ser utilizada para a seleção da proposta mais vantajosa nas concessões. Quando a gente analisa a modalidade de concorrência, ela é muito conhecida para quem mexe com licitações, ela é exatamente do mesmo modo que a lei 8666 de 1993 e estipula para as licitações também, é uma das modalidades para licitações ordinárias, comuns para os órgãos públicos. Então, como é uma modalidade, uma licitação na modalidade de concorrência? A toda licitação tem uma similaridade, tem uma estrutura parecida. Ela tem uma divulgação, depois ela tem um momento onde eu vou analisar os documentos das empresas participantes, a gente chama de licitantes, para verificar se eles atendem os requisitos mínimos da licitação. Lembra, falamos na última aula, que o edital define os requisitos mínimos da licitação. Então, publicidade, requisito, documentação para recomprovar os requisitos mínimos da licitação, proposta de preços. Em geral, entre essas etapas tem recurso e vamos para o final. Existem várias alterações que podem ser feitas nesse procedimento, como inverter fases, abrir uma fase de negociação, uma fase de lances, e cada mudança dessas traz uma nomenclatura diferente para a modalidade. No caso da modalidade de concorrência, nós temos uns passos bem definidos, tanto na lei de licitações, a lei 8666, de 1993. Ela estabelece que a concorrência vai seguir esses passos. Em primeiro lugar, publicado edital, agenda-se a data e horário da sessão pública. Essa sessão é presencial, atualmente presencial, e não existe ferramentas nesse momento ou permissão para torná-la eletrônica. Então, uma sessão é marcada um dia e horário. Vamos supor, no dia 20 de julho, 20 de dezembro, 20 de dezembro vai ser uma concorrência, às 14 horas, determinado órgão. Antes das 14 horas, todos os licitantes interessados têm que se apresentar em determinado órgão, nesse local, para a licitação. Na sessão pública, ela tem três momentos, três grandes momentos. Primeiro, o credenciamento dos licitantes. O que é isso? É verificar se quem está entregando os documentos, é responsável, é apto, tem poderes para realizar atos em nome da empresa. Não é incomum, numa licitação, na modalidade de concorrência, um motoboy vir entregar os envelopes de determinada empresa. Isso torna as propostas, os envelopes irregulares? Não. Só que a empresa não pode praticar nenhum ato durante a licitação. Ela vai ter que só praticar os atos que acontecem depois de publicado o prazo, de aberto o prazo, para se manifestarem. Na licitação, no momento da licitação, eles não podem fazer nada. Então, o primeiro passo na sessão pública é o credenciamento. Eu vou verificar se o representante de determinada empresa tem procuração, ou está no estatuto social, ou tem poderes de alguma outra forma para realizar atos, como abrir mão de recurso, assinar ata e etc. Depois disso, eu tenho a entrega dos envelopes. Na concorrência, vão ser entregues dois envelopes fechados de cada licitante. Um dos envelopes tem a documentação relativa à habilitação. A habilitação é o nome técnico para os documentos que comprovam os atendimentos aos requisitos mínimos estabelecidos no digital. Contratos que ela já fez de serviços similares, demonstração da equipe técnica, se for o caso, demonstração de saúde financeira da empresa, certidões negativas, que ela não deve nada do INSS, FGTS, etc. Depois, o outro envelope tem a proposta de preço e os documentos que acompanham, se for o caso. Durante a sessão pública, o primeiro passo é analisar, desculpa, durante a sessão pública da modalidade concorrência, o primeiro passo é receber e abrir os envelopes de habilitação de cada uma dessas empresas. Esse procedimento costuma ser muito demorado, porque imagine, eu posso ter uma licitação, com dois licitantes, mas eu posso ter uma licitação com 30 licitantes. E eu tenho que abrir o envelope de todos esses licitantes, identificar quais documentos tem lá dentro, depois analisar cada documento para ver se eles comprovam os requisitos do digital. E os requisitos, em geral, são requisitos técnicos, são requisitos mais densos, que tomam uma análise mais demorada. Por isso, não é incomum um órgão público falar, olha, recebi os envelopes, abri, e aqui está a lista do que tem dentro, o órgão público produz, para cada licitante, e todos assinam. E aí o órgão público leva esses documentos, encerra a sessão, e marca uma nova data para informar os licitantes que estão habilitados e não estão habilitados. Se não for necessário suspender a sessão, se o órgão público quiser, durante a licitação, durante a sessão, fazer essa análise, ele pode realizar. Os licitantes, a administração pública, seus agentes, analisam os documentos e falam, esse licitante está habilitado. Esse licitante não está habilitado. Ele pode, inclusive, é uma boa prática, conceder prazo para que os outros licitantes analisem propostas dos adversários, para ver se encontram erros ou falhas que permitam desclassificar algum outro licitante. Concluída essa fase, divulga-se. Esses licitantes estão habilitados e esses licitantes estão inabilitados. Ou seja, não participam do resto da licitação. O que eu faço? Eu abro um prazo de recurso. Por quê? Para que os licitantes insatisfeitos possam recorrer. Tanto quem não foi habilitado possa recorrer disso, como outro licitante pode recorrer de um concorrente que foi habilitado quando ele acha que não deveria. Abre-se o prazo de recurso. Abre-se o prazo depois de contra-razões. O órgão público decide. Feita a decisão, devolve-se os envelopes de preço, lacrados ainda, para os licitantes que estão inabilitados. E marca-se uma nova sessão para abrir as propostas de preço. Nova sessão, os licitantes habilitados estão presentes, a sessão é pública, então quem quiser mais estar presente não tem problema, desde que não atrapalhe o andamento da sessão. Então não é incomum licitantes inabilitados virem para a licitação para tentar descobrir, identificar falhas dos concorrentes para tirá-los da licitação. Então, segunda etapa, envelope de preço. Vai-se abrir cada envelope de cada licitante, analisar se a proposta preenche os requisitos legais e colocá-los em ordem crescente, do menor para o maior preço. Nesse momento, vai ter a definição do vencedor. O licitante que tiver a proposta de menor preço, se for uma venda de serviço, ou se o licitante tiver o maior valor da concessão, nesse caso vai ser o vencedor. Esse é o momento que entra aquilo que nós falamos na primeira aula, os critérios de julgamento da proposta. Por quê? Porque a lei define, para eu colocar as propostas em ordem crescente, dos preços apresentados, da melhor proposta para a pior. Só que eu só sei qual é a melhor proposta se eu definir o critério. Qual é o critério? Maior movimentação de carga? Qual é o critério? Movimentação mais rápida de carga? Menor tarifa? Esse, cada um desses, é um critério diferente, que pode ser combinado, de acordo com a lei, para que eu defina qual que é o vencedor da licitação. Definido qual é o vencedor, os requisitos técnicos estão todos ok, eu abro nove etapas de recurso. Abre-se prazo para recurso. Se alguém recorrer, abre prazo para contra-razoar. Depois a administração pública decide. Decidido, declara-se o vencedor. Esse é o vencedor, adjudica-se e homologa-se à licitação. Esse é o procedimento da concorrência previsto na lei das concessões. Mas aí nós temos uma pergunta. Gostaria de saber qual é a modalidade estabelecida pela lei de portas. Boa pergunta. Se a lei de concessões estabelece que há concorrência, a lei 8666 de licitações também estabelece que há concorrência, o que a lei de portas pode fazer? Não sei se ela pode, mas ela fez. Na lei de portas, definiu-se que a modalidade para licitar concessão é o leilão. Professor, mas a lei de concessões fala de concorrência, a lei 8666 fala de concorrência. Quem trabalha com interpretação, com a aplicação da lei no espaço, no tempo, na lei do tempo, fala que a lei especial derroga a lei geral. Nesse caso, a lei de portas, por tratar um assunto específico, estabelece que a modalidade é leilão e não concorrência, estaria dentro da sua liberdade para estabelecer desse modo. Então, a lei de portas, de 2013, estabelece que a modalidade de licitação para as concessões públicas é o leilão. E qual a diferença da modalidade leilão? O que o leilão tem de diferente da concorrência? A concorrência é utilizada tanto para compras quanto alienações. ou seja, tanto para comprar quanto o órgão público quer comprar, quando o órgão público quer vender. Ok? Nesse caso, o órgão público não quer vender, mas está fazendo uma sessão de espaço, conforme o maior valor pode ser de interesse da administração. O leilão tem um diferencial importante. Primeiro, ele segue as outras etapas do mesmo modo. Divulga-se um edital com a data da sessão do leilão. Na época da sessão do leilão, recebe-se a documentação. Na hora da proposta de preço, vem a grande diferença do leilão, que é o que vocês conhecem. Lances. Um fornecedor, eu coloco as propostas na ordem crescente, da melhor proposta para a pior, e começo perguntando para a pior proposta. Você tem um lance que cobre a melhor oferta? Sim, tenho. Meu lance é tanto. Ele vai para o primeiro. Então, eu pergunto por último. Você tem um lance que cobre a melhor oferta? Sim, tenho. Cobre o lance do primeiro. E assim por diante, até chegar no primeiro e começar de novo. Até chegar no momento onde perguntar por último. Você tem um proposta que cobre o lance do vencedor? Ele não. Não tenho. Não? Então, você está fora. Vou chamar o próximo. Qual o lance que você tem para o leilão? Detalhe. Existem dúvidas, porque a lei não define de forma clara como se realiza o leilão. Existe o leilão que vocês conhecem de programa de televisão, onde ficam todos em uma sala, e eles vão dando lances conforme o interesse, sem obedecer nenhuma ordem. Essa modalidade mais formal, mais ordenada, é conhecida, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, com o pregão reverso. É só uma questão de nomenclatura. O pregão reverso, ele tem uma regra específica. O leilão, desse modo, tem uma regra específica. Eu sigo uma ordem. Sempre dá a pior proposta, perguntando se cobra menor. Se ele não cobrir, ele está fora. Eu continuo com os demais, até sobrar um só. O leilão que nós conhecemos da televisão, ficam todos em uma sala, ou todos enfileirados, e vai o leiloeiro oficial falar, olha, o valor da concessão, o maior valor da concessão agora é 100 milhões. Alguém dá mais? Fulano, dá 105 milhões. Ciclano, dá 110 milhões. E isso continua até se identificar a melhor proposta, onde ninguém mais cobra a proposta. É o leilão que a gente conhece. Como se operacionaliza nesse caso? Conforme definido em edital. O usual do leilão é o leilão que você conhece. Não tem ordem. Mas existe a possibilidade de fazer um leilão mais formal, com regras mais restritas. Ok? Contudo, para complicar ainda mais, o decreto que regulamenta a lei de portos, o decreto 8.033 de 2013, resolveu ainda colocar uma situação diferente. Ele estabeleceu no seu artigo 12 que o procedimento licitatório observará as fases e a ordem previstas no artigo 12 da lei 12.462 de 2011. Para quem não conhece essa lei, essa lei que instituiu o regime diferenciado de contratação. Sabe? O RDC, que de vez em quando aparece na mídia, muita gente falando favor, falando contra, quem mexe com licitação conhece, ele trouxe o RDC. Antes da gente falar do que é o RDC, nós temos uma questão extremamente complicada. Eu tenho a lei de concessões e a lei de licitações falando de usar concorrência. Eu tenho a lei dos portos falando sobre leilão. e eu tenho um decreto falando para se utilizar o RDC. Na nossa estrutura legislativa, nós não temos o decreto autônomo, que seja o decreto que não está regulamentando uma lei. E se ele está regulamentando, esse decreto de portos está regulamentando a lei de portos, o decreto 8.033 de 2013, está regulamentando a lei de portos, ele tem que ser até o que a lei fala. Ele não pode ir contrário à lei. E aqui nós temos um problema doutrinário, uma divergência de interpretações. O decreto seria ilegal nesse ponto? A princípio sim, seria ilegal nesse ponto. Eu não posso utilizar o RDC. Contudo, os senhores sabem que nós dependemos muitas vezes para reconhecer uma lei ilegal, temos duas hipóteses, ou buscar o judiciário, ou que o próprio legislativo revogue a lei. Nesse caso, o próprio executivo revogue o decreto. Então, nesse momento, nós temos três regras diferentes valendo. Concorrência para a lei das concessões e para a lei de licitações. Nós temos o leilão pela lei de portos. E nós temos, pelo decreto, o RDC. Nesse momento, eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Como é a licitação do regime diferenciado de contratação? Ok. Ainda estamos na dúvida qual lei que a gente aplica. Mas, precisamos conhecer o que é o RDC, o regime diferenciado de contratação. Então, quais são as regras que o regime diferenciado de contratação traz? Primeiro lugar, ele traz a hipótese de eu inverter a fase de preço com a fase de habilitação. Por que isso é importante? Por que isso é significativo, professor? Porque isso pode reduzir o tempo de uma licitação em quase 40%. Ué, como? Vamos lá. Como eu lhe expliquei na licitação de concorrência. Eu tenho um edital, eu tenho uma acessão, tenho um credenciamento. E eu vou analisar a habilitação de todos os licitantes presentes para dizer qual é aquele licitante que está habilitado e quais os licitantes estão inabilitados. E só aí eu vou ver as propostas dos licitantes habilitados. Se eu inverto as fases, quando eu publico o edital e começa a sessão, todos os licitantes chegam. Todos me entregam dois envelopes de preço, a proposta de preço e os documentos de habilitação. Mas eu abro primeiro a proposta de preço. Abro a proposta de preço de todos os licitantes e falo, e defino, esse é o melhor proposta. Coloco numa ordem crescente. Essa é a menor proposta. E essa menor proposta, agora eu vou analisar a habilitação desse licitante que deu o menor preço. Eu vou pegar, abro a habilitação desse licitante, vou verificar os documentos. Tudo está conforme, ele está habilitado. Ele é o menor preço, está habilitado, então ele vai ser o ganhador da licitação. Eu abro, então, a única tapa de recurso para que as pessoas recorram tanto da proposta de preço quanto da habilitação do licitante. Se manter a decisão, eu declaro o vencedor esse licitante. Se chegar no momento da habilitação e falar, e ele não trouxe o documento, eu tiro ele e vou para o segundo, mas na ordem de preço. De forma que eu ganho tempo. Eu não preciso analisar a documentação de diversas empresas. Preste atenção aqui que, nesse caso, nós estamos falando de licitação de concessão de portos organizados. Eu não estou comprando papel, não estou comprando cadeira, onde a documentação técnica, às vezes, não passa de 30 folhas. Eu estou fazendo a concessão para a exploração e administração de um porto. Significa que a documentação, muitas vezes, se tratam de dois, três volumes de documentos. Analisar um, em vez de analisar 15, é uma redução muito significativa de tempo. E aí eu tenho só uma fase de recurso para discutir sobre isso. O primeiro não atendeu, chama o segundo, vamos ver se o segundo atende pelo preço do segundo. Eu vou assim em diante, até achar que um está habilitado e deu o menor preço, e ficou com o menor preço. Abro o recurso, e aí eu tenho o vencedor. Ok? Então, o RDC permite isso, e isso traz muita celeridade à licitação. Muita celeridade à licitação. A segunda questão que o RDC traz de significativo é o modo de disputa. Quando eu falo de licitação, em regra vem a 8666 a cabeça, a lei de licitações. E ela traz três modalidades. Convite, para preços pequenos, coisas pequenas, tomada de preços, e a concorrência. A concorrência é a mais formal das três. Eu ainda tenho, pela lei do pregão, a modalidade de pregão, que é mais ágil, mais rápida, e muito bem falada por aí. No RDC, ele abandonou essas quatro e trouxe outras regras. Ela trouxe a licitação fechada, aberta ou mista. O que é uma licitação fechada, aberta ou mista? Eu sei que o assunto é denso, o assunto é cansativo, mas vamos lá, isso é muito interessante, porque o RDC tem ganhado muito espaço. O que é uma licitação fechada? Todos os licitantes entregam envelope fechado. Por isso a parte fechada. Eu abro todos e digo qual é o vencedor pelo menor preço. O que é uma licitação aberta? Todos os licitantes entregam uma proposta de preço aberta e após a proposta de preço, eles vão dando lances na ordem do maior para o menor. Ou do menor para o maior, dependendo do que eu quero. Se eu quero uma proposta maior, é do menor para o maior. Se eu quero uma proposta menor, é do menor para o maior. Ok? Não ficou claro, né? Vamos lá. Vamos supor que eu quero comprar pelo mais barato. Quem dá lance primeiro é quem está mais caro. No caso de concessões, eu quero pelo maior valor de outorga. Então, eu vou começar pelo quem dá o menor preço. E aí ele vai cobrindo primeiro até sobrar som. Ok? Todo mundo entrega envelope, todo mundo participa dos lances. E eu posso fazer o misto. O misto é a inovação do RDC, mas que muito parece com o pregão que a gente trabalha, com o pregão presencial. Eu tenho o misto começando com o fechado e indo para o aberto. E eu tenho o misto começando do aberto e indo para o fechado. Como é que é o misto começando do fechado e indo para o aberto? O misto começando do fechado. Todos os licitantes entregam as propostas fechadas. Eu abro na hora e coloco na ordem crescente. E eu chamo só três ou cinco licitantes, de acordo com o que eu defini, para fazer os lances. Vamos supor que eu tinha vinte licitantes na minha licitação. Eu vou definir que no edital, isso tem que estar no edital, que apenas os três primeiros vão para a fase de lances. Para que eu não tenha que fazer lance de vinte, eu faço lance só de três, dá mais agilidade. Pego os três menores e eles dão o lance até os últimos dois desistirem e eu ter o menor preço. E o que é um RDC? É de um jeito misto, desculpa, na forma mista com aberto, depois fechado. Eu inicio com todos os licitantes dando a proposta, todos os licitantes dando o lance. Em determinado momento, por um determinado critério, quando todo mundo parou, eu fecho aqui e falo, os três primeiros colocados, cada um deles vai entregar uma proposta no envelope fechado. e o menor preço deles ou o maior preço, de acordo com o que estiver buscando, ganha. Eu acabo com a sorte que, por exemplo, no pregão eletrônico tem. Todos os licitantes vão dando o preço até a hora que o sistema fecha. Quem ficou menor, ganhou. Nesse caso, não. Na hora que o sistema fechar, eu pego os três melhores e falo, cada um me entrega um envelope fechado. Quem der o menor preço, ganha. E isso são ferramentas que o RDC trouxe e têm sido muito aplaudidas. Além disso, nós temos que lembrar que nós temos o RDC que traz outras ferramentas, como a contratação integrada, que dispensa projeto básico, como a pré-qualificação, mas essas questões não são afetas à concessão portuária, então nós vamos passar nesse momento. Ok? Cabe ressaltar ainda que o decreto regulamentador da Lei de Portos, decreto 8.033 de 2013, estabelece ainda que não só vai ser utilizado o RDC para licitações de concessões, mas vai ser no parágrafo único do artigo 12 que as licitações adotarão preferencialmente o modo de disputa aberto ou combinado, que eu chamei com os senhores até agora de misto. Vamos dar um passo para trás, nesse momento, para a gente conversar sobre todo o procedimento da licitação. Eu tenho a licitação, como eu falei, na modalidade de concorrência, eu falei com os senhores de três modalidades, de três tipos de julgamento, tipo de processo de licitação, melhor dizendo. Primeiro, a concessão. Segundo, eu tratei do leilão. Terceiro, eu tratei do RDC, que tem o aberto, fechado e o combinado. O decreto de Portos fala que preferencialmente deverá ser o aberto ou o combinado. A ideia é que o aberto ou o combinado, eles trazem maior economicidade. Eu não encerro a licitação na primeira proposta. Eu deixo ocorrer lances de forma que os preços vão se reduzindo ou aumentando de acordo com o meu interesse. Mas, então, vamos dar um passo para trás, que agora a gente sabe quais são as três modalidades que podem ser de acordo com as normas utilizadas, antes da gente decidir como se faz. E vamos analisar o processo licitatório. Eu começo com a publicação do edital. Conversamos já que o edital vai definir a regra do jogo na aula passada. O edital define como vai ser o procedimento. Então, o edital já define se vai ser uma concorrência, se vai ser um leilão ou se eu vou utilizar o RDC. Tem que estar definido no edital. Independente do que está mais correto ou menos correto, isso tem que estar vindo no edital. O edital também vai definir, então, qual o envelope que eu vou analisar primeiro de habilitação ou de proposta de preço. Lógico que, se eu estou usando a modalidade de concorrência, eu fico preso a analisar a habilitação primeiro e depois preço. Ok? Não posso inventar nesse cenário. Lembre-se, o edital tem que prever 30 dias do prazo para, no mínimo, entre a publicação digital e a realização da sessão. Analisado, se for uma concorrência, vou analisar os envelopes de habilitação, vou analisar a documentação para analisar a proposta. E aqui eu vou fazer aquele parêntese importante para a gente trabalhar o que a gente falou lá no começo da primeira aula sobre as modalidades de exploração de julgamento, dos critérios de julgamento das licitações portuárias. Eu tenho o decreto 8.033 de 2013 estabelece sete critérios de julgamento não veda criar-se mais de acordo com a demanda que for surgindo de acordo ou necessidade da União mas estabelece que pode ser sete de forma isolada ou combinada. Vamos pregar o primeiro maior capacidade de movimentação seja ele de carga ou de passageiros. Professor, mas como é que eu vou julgar numa licitação qual empresa terá a maior capacidade de carga de movimentação? Quem trabalha com licitação conhece a licitação conforme o critério de julgamento técnica e preço. Ele está previsto na lei 8.666 de 1993 a lei de licitações e ele tem uma fase além dessas duas que eu lhe falei da habilitação e do preço ele tem uma fase onde se traz instrumentos técnicos para serem avaliados. Nesse tipo de licitação eu tenho uma similaridade nisso porque quando eu vou licitar e meu critério de julgamento é maior capacidade de movimentação eu vou ter que trazer documentos que comprovem que demonstrem que o meu projeto de investimento o meu projeto de obras e serviços implica numa movimentação numa capacidade de movimentação X de mil pessoas ou de 100 mil toneladas por mês 100 mil toneladas ano qualquer que seja o critério que vai definir então eu teria na minha licitação se for modalidade de concorrência por exemplo após a habilitação momento que eu vou analisar junto com a proposta o projeto que ele vai trazer ele vai dizer eu vou construir tantos acessos eu vou construir tantas torres vou liberar tanto espaço para que eu possa movimentar não sei X milhões X toneladas de carga dia ou X toneladas de carga mês e isso permitiria ao órgão público analisar a proposta do fornecedor dos licitantes e dizer a sua proposta é viável a sua proposta não é viável ok e esse licitante que movimenta mais carga seria o vencedor veja o critério preço não entra aqui ele pode entrar porque o decreto permitiu utilizar esse critério de julgamento maior capacidade de movimentação combinado com outro como por exemplo maior valor de outorga ou menor tarifa então nesse critério maior capacidade de movimentação eu não entro preço eu vejo projetos e a questão e aí a gente quando vai tratar de modalidades tradicionais de concorrência e leilão isso torna-se inviável por exemplo como é que eu vou fazer um leilão onde meu critério de julgamento é a maior capacidade de movimentação eu não posso simplesmente chegar na licitação eu vou movimentar 10 toneladas é mês o outro fala eu vou movimentar 12 o outro fala eu vou movimentar 20 ah eu vou movimentar 100 toneladas mês pera como você chegou nesse número o que que você vai desenvolver para chegar nesse número esse critério apesar de muito benéfico para a administração pública ele traz um ônus particular que não é só juntar preço ele tem que fazer um projeto um projeto do que ele vai investir de quanto ele vai gastar para que para que ele saiba ele possa demonstrar que ele vai movimentar tantas cargas tantos toneladas de cargas ou tantos passageiros um terminal de passageiros por exemplo um porto de passageiros por exemplo do mesmo modo a questão da menor tarifa lógico seria excelente eu na licitação falar olha quanto que você vai cobrar pela movimentação de um container do barco para o armazém e do armazém para o caminhão ou do armazém para outra embarcação minha taxa é mil reais estou supondo para os senhores vamos lá minha taxa é mil reais como é que eu vou dizer que eu consigo mexer com uma taxa de novecentos de oitocentos de setecentos de quinhentos quando que eu vou dizer que uma taxa de cem reais é viável ou não do mesmo modo particular o licitante vai ter que desgastar despender tempo para ele elaborar no projeto o que um projeto desse abarcaria o que que vai ser necessário fazer para eu continuar operando qual o meu custo de operação qual a minha estimativa de movimentação de carga no período para que eu consiga dizer qual a movimentação de carga X eu cobrando Y de tarifa eu vou ter X de remuneração e isso ao longo de 25 anos vai pagar meu investimento e eu vou ganhar dinheiro entendam que cada critério desse não pode ser escolhido ao bel prazer não é ah é melhor colocar maior tarifa não sei o custo disso o trabalho que estará aos licitantes e a administração pública são significativos porque eu não só vou ter que verificar a maior tarifa mas vou verificar se o projeto dele é compatível com essa questão tarifária outra questão relevante muitas pessoas muitas empresas que trabalham com importação e exportação assim que viram a lei e o decreto falaram pronto faz licitação por esse critério resolve o problema do país o critério de menor tempo de movimentação de carga temos que tomar cuidado quando a gente faz isso porque de forma isolada e é isso que o decreto se preocupou se eu simplesmente falo que o meu critério de julgamento é o menor tempo de movimentação de carga a pessoa me junta o projeto e imagine ela movimenta a carga nesse tempo mas cobra uma tarifa 20 vezes maior e aí eu acabo criando prejuízo o que era para ser eficiente tornou-se caro demais de forma que ninguém consegue usar tudo isso tem que ser super pesado do mesmo modo cada um dos próximos tópicos maior valor de investimento mais do que saber quanto que a empresa vai investir naquele lugar é o que ela vai fazer o resultado que isso vai trazer menor contraprestação do poder concedente lembre-se quando eu falei de operação portuária quando se faz uma concessão só de um arrendamento para um operador desempenhar um serviço nesse caso ele é remunerado ele pode a gente pode fazer uma licitação nessa hipótese dizendo o menor valor que eu cobro para conseguir executar bem o meu serviço lógico quando eu entro numa questão de menor valor eu corro o risco de falar que pagar pouco por um serviço de pouca qualidade um serviço lento um serviço que não atenda aos meus interesses então exige do mesmo modo uma qualificação técnica uma avaliação técnica do fornecedor do licitante robusta para que isso possa tornar significativo ou tornar eficaz a minha licitação por isso nós temos nós ainda temos dois últimos critérios que o decreto propõe primeiro melhor proposta técnica que na minha opinião está por um excesso de zelo no decreto está previsto por um excesso de zelo porque analisando todos os outros critérios é necessário ter uma proposta técnica viável apta para que possa apresentar o resultado o último que é o que já existia na lei de 93 o maior valor de outorga relembrando a gente falou isso na primeira aula o que é o maior valor de outorga eu união vou fazer uma sessão do meu porto organizado para você empresa A explorá-lo administrá-lo explorá-lo direta e indiretamente e administrá-lo para isso como você vai ser remunerado você vai receber dinheiro da execução do serviço mediante tarifa e prestação de serviços adicionais então você vai ganhar muito dinheiro às vezes seu investimento pode ser pequeno como eu garanto que a união vai receber a contraprestação em relação a isso o licitante estipou um valor de outorga um valor que ele vai remunerar a união pelo período que ele vai utilizar aquele porto organizado ou aquele arrendamento ou aquela estrutura portuária ok e aí a gente fecha o critério de julgamento e entramos numa seara voltamos da seara da licitação veja não dá para eu falar de um critério de julgamento de maior capacidade de movimentação sem trazer requisitos robustos de avaliação técnica porque a maior capacidade de movimentação é uma promessa eu digo como empresa que eu vou executar imagine se eu falo isso e não consigo num contrato que é para durar 25 anos imagina o prejuízo que o Brasil teria se eu faço uma licitação para uma empresa dessas e ela não consegue movimentar aquela carga que ela se dispôs e ganhou por conta disso o segundo colocado que movimentaria às vezes 10% a menos de carga conseguiria executar e teria o serviço adequado o primeiro falou que executaria uma quantidade de X e executou 30% a menos e aí eu tenho o Estado brasileiro sofrendo com o porto que está funcionando abaixo do prometido e a pessoa já está executando isso vai exigir da ANTAC do poder concedente no caso do Ministério dos Transportes uma grande preocupação e estudos cada vez mais densos para que a gente possa buscar a eficiência do porto com a remuneração justa e garantir para o Estado brasileiro que isso vai funcionar de forma adequada a habilitação se torna fundamental quais são os requisitos técnicos que eu vou exigir naquele primeiro envelope na concorrência para dizer você está habilitado ou não está eu tenho inclusive uma questão acessória que tanto a concorrência quanto o leilão quanto o RDC permitem é a figura chamada da pré-qualificação muitos dos senhores não conhecem na 8666 está previsto no artigo 114 na lei de licitações que a possibilidade de eu pré-qualificar os licitantes antes da futura licitação por que isso é interessante na parte de direito portuário porque como a gente viu e ainda verá alguns exemplos a licitação de direito portuário leva muito tempo é muito demorada porque exige um estudo denso a ANTAC elabora um projeto delicado um edital delicado e o tribunal de contas vai fiscalizar e pode identificar erros que determinam o edital o projeto básico retornar para voltar novamente isso não toma muito tempo então o que a administração pública poderia fazer um edital de pré-qualificação das empresas interessados em participar da futura licitação da concessão das áreas portuárias X, Y e Z e eu defino nessa pré-qualificação os documentos que elas têm que trazer comprove que você tem condição de uma licitação futura executar o serviço com qualidade traga seus documentos de habilitação já agora com o resultado da pré-qualificação eu tenho empresas licitantes pré-qualificados para uma futura licitação que se ocorrer num prazo de um ano eu já posso fazer restritas aos pré-qualificados e posso pular a fase de habilitação eu abro a sessão e vou direto por preço por quê? porque eu já analisei a documentação lá atrás há menos de um ano atrás ele no máximo traria algumas certidões que já venceram porque as certidões que são de certidão negativa INSS FGTS receita elas em geral duram 90 dias algumas mais outras menos então ele traria só as certidões que é uma análise muito mais rápida eu poderia adiantar um processo para fazer-se realizar mais rápido ok? ok nós falamos então sobre o processo trouxemos a ferramenta pré-qualificação mas como eu faço? porque eu tenho três normas a lei das concessões que prevê a concorrência como regra a lei dos portos que permite utilizar o leilão e eu tenho um decreto regulamentador que determina a utilização do RDC preferencialmente no modo disputa aberto ou misto nesse sentido eu acho que a gente tem mais uma pergunta como se licita concessões? então como eu licito a concessão portuária eu já adiantei um pouco o posicionamento e a minha tese é a seguinte olha eu posso por concorrência de acordo com a lei das concessões eu posso o leilão de acordo com a lei dos portos e eu posso no decreto regulamentador o RDC qual é o problema? o que eu falaria para você como melhor solução jurídica utilize a lei especial a lei específica que é a lei dos portos fale que a modalidade correta para a licitação de concessões é o leilão só que eu tenho um problema eu já falei para os senhores os senhores lembram como eu vou fazer um leilão de maior capacidade de movimentação como eu vou fazer um leilão de mais rapidez menor tempo de movimentação de carga torna-se inviável eu não tenho como dar novas propostas no meio da licitação sem fazer um estudo técnico sem levar isso preparado isso a princípio não sou inviável lógico que uma leilão ou um leilão sem lances é uma concorrência não teria muito segredo resolveria-se o problema desse modo nós devemos usar de acordo com a técnica jurídica a hermenêutica o método correto seria o leilão mas nós temos já utilizados já licitações de concessão de portos com concorrência RDC não temos nenhum ainda e essa é a parte mais frágil porque o decreto seria ilegal porque de acordo com alguns juristas porque extrapolou a lei enquanto não se resolve o tema alguns ultradores entendem que o RDC é usável deixa o tribunal de contas da união dizer se o decreto extrapolou a lei e aí definia a questão as licitações que já aconteceram foram na modalidade concorrência e olha que interessante na licitação de 2015 foi a única licitação que aconteceu foi alguns alguns portos algumas regiões no porto de Santos e no porto do Pará região do Pará se eu não me engano ele foi realizado através da Bovespa isso o que vocês estão costumados ouvir no jornal de questão de ações a Bovespa realiza licitações e é muito comum a Bovespa realizar licitações desse porte a Bovespa realizou então em 2015 uma licitação na modalidade concorrência para concessão importuária essa licitação foi aprovada pelo tribunal de contas na modalidade concorrência ou aconteceu sem nenhuma ação judicial falando da legalidade da modalidade e foi e se executou veja aqui eu não estou falando para os senhores como juristas estamos falando como gestores o correto seria leilão a lei a lei de portos prevê o leilão utilizar a concessão seria contrário a lei de portos então eu estaria extrapolando ou contrariando a lei especial contudo foi o que foi feito foi regular não houve nenhum óbvio não houve nenhuma crítica e nenhuma ação judicial sobre o tema ok foi feito na Bovespa como é que foi feito divulgou-se o edital marcou-se a sessão a sessão pública foram entregues envelopes envelopes de habilitação foi analisada a habilitação foram habilitados foi aberto o prazo para recurso teve-se a análise das propostas a maior proposta porque no caso a licitação que aconteceu foi no maior valor maior valor de concessão e o maior valor foi o vencedor detalhe e aqui é uma questão que os senhores precisam conhecer que é a parte do agrupamento da tese em lotes agrupamento de objetos e itens em lotes porque como a gente ponderou uma licitação dessas é uma licitação muito complexa ela começa lá atrás com estudo de viabilidade econômica ambiental e técnica ela passa para uma elaboração de projetos e a elaboração do edital pela ANTAC e vai para o tribunal de contas da união o que a época a secretaria especial de portos propôs eu vou fazer várias concessões várias licitações para concessões ao mesmo tempo quem mexe com licitação conhece isso como definição de lotes e itens dentro de uma licitação explicando para vocês que não tem familiaridade a licitação por item ou lotes ela se propõe a ser do seguinte modo vamos supor que eu preciso de papel e eu preciso comprar mesas e eu preciso comprar notebooks o correto o mais correto seria eu abrir um processo de licitação para comprar papel fazer um projeto básico verificar o preço de mercado fazer uma licitação para comprar papel e aí eu posso fazer uma licitação e faço a mesma coisa para as mesas e as mesmas coisas para os notebooks o que que eu posso para poupar tempo juntar tudo isso numa licitação mas eu tenho que deixar claro que a empresa não precisa ganhar os três uma empresa pode ganhar o papel outra pode ganhar a mesa e outra pode ganhar o notebook e pode a mesma empresa ganhar os três se ela por acaso trabalhar com os três e fizer o menor preço nos três pode mas não é requisito obrigatório então eu permito a ampla competitividade em cada um dos lotes ou dos itens e economizo fazendo uma licitação só aí eu vou ter um vencedor para o papel um vencedor para a mesa e um vencedor para o computador eu posso também agrupar esses itens em um único lote se eles forem na mesma família na mesma família quando eu falo de termos genéricos imagine eu vou comprar papel eu vou comprar caneta eu vou comprar lápis olha quem vende papel caneta e lápis uma quantidade razoável quem vende papel vende lápis e quem vende lápis vende caneta eu tenho então três itens que a mesma empresa pode ganhar os três e eu não vou restringir a competição indevidamente porque no caso se eu juntasse papel mesa e computador e eu falo que a empresa tem que ganhar os três eu restringi no mercado porque eu tenho pouquíssimas empresas se eu tiver que vendem os três juntos então eu posso agrupar em lotes quando os objetos são similares ou posso dividir em itens conforme o meu interesse na licitação de portos que aconteceu em 2015 do mesmo modo como eu falei para vocês foi feita a concessão de áreas portuárias no Porto de Santos foi feita a concessão de áreas no Porto do Pará no Porto do Pará mas se dividiu não se exigiu que a mesma empresa ganhasse tudo cada uma empresa diferente podia ganhar cada um de novo a mesma empresa podia ganhar mais de um poderia se ela tivesse capacidade para administrar os dois simultaneamente e se tivesse menor preço ou maior valor de outorca nos dois itens isso se resolveria dessa forma sem maiores sem maiores óbvices a licitação e aí a Secretaria de Portos conseguiu economizar porque a Antac fez só um edital o Tribunal de Contas analisou só um edital e foi analisar o estudo de cada região portuária que esse é separado não tem como juntar ganhou-se mais tempo numa licitação que já durou quase dois anos quer dizer demorou quase dois anos para acontecer então vamos lá senhores vamos vamos resumir vamos ver o que nós tratamos hoje nós falamos hoje do procedimento licitatório começa-se desde a publicação do edital com prazo mínimo de 30 dias entre a publicação do edital e a sessão de julgamento ok o edital tem que ser publicado no diário oficial o jornal de grande circulação 30 dias acontece a sessão primeira parte da sessão é o credenciamento em toda a licitação exige-se o credenciamento nas licitações eletrônicas esse credenciamento acontece previamente para você conseguir o acesso à internet acesso ao sistema eletrônico mas nas outras é na hora que começa a licitação ou logo que essa seja a licitação licitação está marcada por dia 21 de dezembro de 2016 às 14 horas às 14 horas todas as licitações que estiverem lá tem que comprovar possuir poderes para serem credenciados para praticar atos preencheram isso eles entregam os respectivos envelopes concorrência primeiro a habilitação depois a proposta de preço no RDC inverte-se primeiro a proposta de preço depois a habilitação desculpa entrega-se juntos mas analisa-se nessa ordem na concorrência primeiro a habilitação depois a proposta de preços no RDC primeiro a proposta de preços depois a habilitação concorrência analisa a habilitação leilão analisa a habilitação e digo vocês estão habilitados empresa A, B e C empresa D, A e F vocês estão inabilitados vou abrir o prazo para recurso depois o prazo de recurso se eu mudei de ideia ou se o recurso foi provido resolve essa situação habilita-se quem não se habilitou se for o caso e vai para a proposta de preços na concorrência no leilão abre a proposta de preço e verifica os preços no concorrência o menor preço o menor preço ganha acabou a licitação eu abro o prazo de recurso só se alguém tiver que correr a proposta de preço no leilão eu tenho permito os outros participantes a darem novos lances a darem novos valores no caso maior valor de outorga maiores para se substituir em um vencedor até a hora que ninguém mais quiser dar e fecha o leilão no RDC aí entra aquela confusão toda eu tenho RDC fechado aberto e o combinado fechado entregou a proposta menor preço maior preço vence aberto entregar a proposta tem os lances sucessivos até que ninguém quiser mais dar lance o maior lance vence depois dessa fase o combinado ele pode ser com envelopes fechados e envelopes abertos ou envelopes abertos e depois com fase com envelopes fechados depois lance ou o primeiro lance depois envelopes fechados aí tem-se o vencedor quem vai ser o concessionário quem vai ser o concessionário da operação portuária da atividade portuária do porto organizado pelo prazo de 25 anos prorrogável até 50 anos muito obrigado senhores na próxima aula nós vamos analisar a atuação do Tribunal de Contas da União nas licitações portuárias até a próxima se você tem dúvidas mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar